Mari, help! Mari, help! Mari, help já tá aqui comigo pra dar aquela ajudinha, aquela santa ajuda. Boa tarde, Mari! Help! Boa tarde, Tati! Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Casa Sua. Olha, Tati, toda quarta é um assunto muito diferente e muito, assim, bacana pra gente ajudar as pessoas, né? E hoje, amiga, tá bem sensacional. Espero ajudar aí principalmente as mamães de plantão. Pois é, hoje o pedido vem especial de uma mamãezinha. Isso mesmo, o pedido vem especial da Rose, ela que é mamãe do Heitor. E, na verdade, eu vou deixar pra produção colocar aqui pra gente ver direito. Vamos ver ela mesmo pedindo o seu helmet. Exatamente. Então, bora! Mari, meu nome é Rose. Eu tenho um filho de 3 anos e meio e ele tem muita dificuldade pra comer. O que eu faço? Você pode me dar uma ajuda? E aí, amiga, você pode me dar uma ajuda? Vamos lá! Bom, Tati, com isso, com esse vídeo que eu recebi da Rose, eu entrei em contato com a Nutri, a Nutristência Luisa Magnone, né? Ela que me mandou uns vídeos pra ajudar não só a Rose, mas todas as mamães que têm dificuldade com a alimentação do filho. Às vezes, eles não gostam muito de frutas, né? A gente sabe que a introdução alimentar na criança é um pouco difícil, tem que ficar correndo atrás. Às vezes, né, algumas frutas eles gostam, mas tem muita quantidade de açúcar. Então, assim, a Nutri, ela ajudou a gente com diversos lanchinhos, né? Com várias formas da gente poder colocar um alimento saudável pra eles, principalmente as mamães que mandam eles pra escolinha e também a praticidade, né? Mas eu vou pedir pra produção rodar o primeiro vídeo dela, que ela se apresenta, e fala também como que ela pode, como que as mamães podem estar fazendo na alimentação deles. Bora! Vamos ajudar a mamãe Rose e todas as outras mamães. Pode rodar! Eu sou a Luisa, nutricionista, e trabalho com lanches infantis saudáveis. A intenção é diminuir cada vez mais a cara da lancheira com industrializados e passar por uma lancheira com alimentos mais caseiros, assim com receitas mais fáceis e práticas feitas em casa, agradando o paladar da criança. Então, preparei pra vocês sugestões de lanches super fáceis de fazer em casa, e assim também garantir o bom desenvolvimento e crescimento da criança. Pois é, só. E olha, Tati, esses dados aqui do Ministério da Saúde, eu até trouxe aqui pro pessoal. A estimativa é que 6,4 milhões de crianças tenham excesso de peso aqui no Brasil, né? E 3,1 milhões já evoluíram para obesidade. Meu Deus! E essa doença afeta 13,2% das crianças entre 5 a 9 anos que estão acompanhadas pelo SUS, né? O Sistema Único de Saúde. Fora as que a gente não sabe que não... Que vão pela rede privada. É, que não tem esse acompanhamento. E entre eles, né, os menores de 5 anos, o índice do sobrepeso é de 14,8. Nossa, assustador! Pois é, sendo 7% já apresentam aí a obesidade. Então, é bem bacana essa pauta, essa ajuda, né? Esse pedido de ajuda da Rose. Porque não só ela, mas várias outras mamães têm aí a dificuldade com as crianças, né? Na alimentação. E isso acaba afetando aí na saúde desde pequenininha. Com certeza, porque dados tão alarmantes como esses, né Mari? Refletem que a gente, como a gente falava anteriormente, na dificuldade da Rose, de repente a dificuldade de muitas outras mães em conseguir apresentar uma fruta, um legume e a criança, nessa faixa etária de 3 a 6 anos, aceitar. E aí, o que essa criança quer? Que é uma bolacha, que é um biscoito, que é um danone. Que é mais... Produtos industrializados, né? Produtos industrializados, que é mais gostoso, mais docinho. O paladar é mais gostoso. Só que aí, o que acontece? O efeito disso? Estatísticas assustadoras como essas de crianças que sofrem de obesidade. Mas pra ajudar a dona Rose, mamãe do Heitor e tantas outras mamães que enfrentam essa dificuldade com os pequenos, na batalha de dar ali alimentos saudáveis, comida de verdade, é que você conversou com a Nutri. Isso mesmo. E ela nos ajudou, né? Ela fez aí, vocês podem ver no próximo vídeo, se a produção quiser colocar já, alimentos, né? Tem formas de a criança se sentir atraída, atraída pelos alimentos. Isso é em cor, né? Tem a quantidade de açúcar também, que as... Banana, por exemplo. Criança, às vezes, gosta muito mais de banana do que de qualquer outra fruta. Porque é docinho. Porque é docinho, né? É molinho, dá pra você colocar na geladeira. Toda criança tem aí um paladar mais aguçado pra banana. Só que tem outros alimentos também que podem ser colocados na lancheira, no dia a dia, pra eles poderem ter uma alimentação saudável e ajudar aí. Porque a gente sabe que a obesidade pode ser também de alimentação, mas tem uns que já nascem, né? Com a tendência já de obesidade. Vem da família. Então, pra estabilizar, pra manter o equilíbrio, a gente indica as frutinhas. Maravilha! Então, vamos ver o que a Nutri contou pra Mari nessa ajuda dessa semana. E como eu disse anteriormente, nós temos que pensar em lanches que agradam as crianças e que sejam fáceis de preparar. Além de garantir a nutrição completa da criança, pela idade dela e pelo tempo que ela vai permanecer na escola. Então, a gente tem que pensar em lanches completos e que a gente tem fácil acesso de fazer e práticos pra mandar na lancheira ou mesmo agradar na forma de apresentar pra estimular a criança a experimentar ou realmente comer. Agora, vocês podem ver pelas imagens ideias de lanches que agradam pela apresentação e pela opção de ser um alimento fácil e que agrada o paladar deles. Exemplo de um lanche completo. A gente tem que pensar sempre no alimento que dá energia, que é o grupo dos carboidratos. Exemplo, um cookies caseiro, uma torrada, um pão, um bolo gostoso simples. A fruta, que também dá energia e garante vitamina para o desenvolvimento da criança, né? Pra garantir imunidade e mais aprendizado. Por exemplo, a banana. Misturar frutas como uma saladinha, são exemplos. E também a gente tem que pensar na proteína, no grupo que é a construção dos músculos dessa criança, por exemplo. É o queijo, vai entrar como opção. Um ovo, ovo mexido, patês mais proteicos, a própria carne ou franguinho, ou fazer tortas com... Os sucos, a ideia é sempre a gente usar menos açúcar possível e a fruta de verdade. Então, suco de laranja, suco de maracujá, misturar frutas, bater vitaminas. É possível usar leite ou bebidas vegetais pra montar vitaminas mais proteicas e deixar esse lanche mais completo também. Bom, amiga, gostou? Opções não faltaram. Pois é, várias opções, várias cores, como eu disse, né? A forma como a gente apresenta o mesmo alimento, de repente, a disposição do prato, a forma de como tá cortadinho, de como vai ofertar pra criança. Espero que a gente tenha ajudado a mamãe Rose e todas as outras mamães com essa mesma dificuldade, né, amiga? Eu também espero muito. Maravilha, obrigada. E amanhã você volta com o hashtag TBT. Exatamente. Tem algum spoiler pra adiantar pra gente? Não, 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 não. Não, então tenha ansiedade. Mari, obrigada, viu? Até amanhã. Obrigada. Obrigada.